E Mindelo está por estes dias mais colorido. A cidade foi transformada num ateliê de pintura para receber o Cabo Verde Ocean Week, que arranca para a semana. Duas pinturas murais foram criadas em parceria com o Meia e um terceiro mural perto da Anapor será reabilitado. Uma mensagem para nos sensibilizar para a preservação dos oceanos e do meio ambiente. Mindelo é conhecida pela arte distribuídas em ruas e praças, quer sejam pinturas ou esculturas. Nos últimos dias, dois murais foram gravados na Avenida Marginal. Uma parceria entre o Cabo Verde Ocean Week e o Meia, Mindelo, Escola Internacional de Arte. As pinturas murais foram concebidas e desenhadas por estudantes do curso de Design. Primeiro na fachada do Quintal das Artes e agora dão-se os últimos retoques na pintura na antiga oficina do Mestre Kung. Nós aproveitamos tudo o que é o alinhamento da cultura em si, portanto, o que é que a cidade já produz e tentar enfatizar isso e tentar promover mais esse tipo de intervenção cultural. Portanto, o embalazamento da cidade, da Orla Marítima, principalmente na mesma temática, esse foi o objetivo desta pintura. Igualmente, também da recuperação de outras pinturas, também que tem a ver com a sustentabilidade dos oceanos e ambiental. No caso concreto das pinturas murais já fazem parte desta Orla, o que é que se vai passar? Portanto, é a recuperação dessas pinturas. Trata-se de uma parceria também com a União Europeia, enquadrada dentro do Ocean Week e, igualmente, é uma forma de recuperar um pouco, de embalazar a cidade. Foi um desafio bom, porque ele também brinou as portas além e também surgiu oportunidades de mais pinturas para não fazer, não ter ali para fazer. E também, sempre bom só fazer parte da pintura mural de São Seno, porque o modo desse parede está ali triste. Então, eu falei assim, ele está ali triste, então, ele tem mais vida. A pessoa hoje que está passando ali tão rápido, que nem percebeu que esse parede, agora, para o cara, ele percebeu que ele tem vida. O Cabo Verde Ocean Week inicia na segunda-feira em Mindelo e tem a duração de cinco dias.